Opa, eu sou Reinaldo Gandelini, coach estrategista de carreira, e agora a gente vai falar sobre o que? As minhas opções de carreira, eu vou consolidar isso numa planilha, para não ficar na minha mente ou espalhado num papel aí que você não vai conseguir lembrar onde está, e a ideia aqui é que você tem o que? Clareza, lembra? Clareza é um processo, agora a gente vai juntar aqui os possíveis papéis ou funções do seu interesse, mais os mercados, segmentos ou nicho de mercado aqui que você tem experiência ou tem interesse de entrar, e para ajudá-lo a fazer isso, a gente vai trazer o que? Os três principais valores no trabalho, aquilo que você acredita, você fez esse exercício, não? Não fez? Ah, não acredito. Se você não fez, vai lá, faça esse exercício, porque você vai usar agora, se você fez, parabéns, você está focado, cara, se você não fez, vamos lá, vamos fazer esse exercício, porque ele é muito importante de valores. Por que eu quero dizer? Porque nesse exemplo aqui, esse profissional, ele listou os três principais valores que ele acredita ali no ambiente de trabalho, então primeiro a gestão, trabalho em equipe, e depois especialidades, seriam os top 3, eu diria. E agora ele vai fazer um cruzamento aqui de papéis e funções e mercado e segmento com esses valores. Então, por exemplo, olha que interessante aqui, esse profissional escolheu como projetos, barra PO, que ele tem o interesse, e esse valor, normalmente, na maioria, vamos colocar, na maioria das pesquisas que ela fez, das conversas que ela fez, ela entendeu que tem autogestão, então é um índice, ela vai usar bastante esse valor no ambiente de trabalho, é isso que eu quero dizer aqui, é alto, então quando eu vou usar muito, é alto, quando eu vou usar médio, é médio, quando eu vou usar muito pouco, é baixo, entendeu? É isso que você vai colocar aqui, tá? Então, no caso dela, ela entendeu que era alto a utilização, então realizar a integração da equipe, né? Isso aqui ela entendeu que é muito forte para um analista de projeto, um gerente de projeto que seja. E o trabalho em equipe também, né? É muito alto, é alto, aliás, o trabalho depende da equipe para ser realizado, 80-20, ela colocou. E a especialidade? Bom, ela viu que não era nem tanto assim, que você utiliza uma especialidade em alguma coisa, talvez o PO, o Genito Pro, é um pouco mais genérico, enfim, isso é o que ela entendeu, tá? Então, ela colocou médio aqui, então nem sempre é preciso ser especialista no assunto, desde que a sua equipe, né, seja. Então, foi isso que ela entendeu. Ela mapeou aqui do primeiro papel. Outro papel de marketing é alto também para o valor de gestão, ó. Equipe integrada, análise de dados, estudo e tomada de decisão junto com uma equipe, onde ela poderia liderar até, né? E o trabalho em equipe? É médio, ó. A maior parte do tempo ela vai ficar fazendo pesquisas, foi isso que ela entendeu dessa profissão aqui, né, dessa carreira. Enfim, tá? Aqui você vai listar e fazer essa comparação, essa matriz para papel versus valores. Aqui abaixo, depois, você vai fazer mercado, segmento barra nicho, né, que seja, versus valores também. Então, esse profissional aqui, nesse exemplo, tem muita experiência na área de turismo, né? Então, ela entende também que a parte de gestão é alto dentro desse mercado, né? Porque ela mantém o direcionamento e o foco no negócio, por exemplo. O trabalho em equipe, ela usa muito dentro desse mercado, é alto, necessário, ó. Diz que é, inclusive, bem necessário, né? Na falta de entrosamento dentro e as equipes ocorre um efeito cascata de desinformação e erros. E assim sucessivamente. Olha que interessante. Aqui você vai, talvez, até colocar mercados ou segmentos que você já tem experiência, conhece do negócio, é isso que eu quero dizer. E vai cruzar com os valores, tá bom? E vai colocar aqueles também que são desejáveis. Ou vai colocar, talvez, até mercados que só são desejáveis. Aí vai depender da mudança que você quer fazer, não é mesmo? Mas o mais legal, o mais legal é bom, né? Mas o melhor dessa planilha aqui é que te traga clareza. Poxa, se eu tenho muitos altos aqui nesse cruzamento. Porque valores é aquilo que eu acredito, né? Você viu lá agora há pouco, ou passou um tempo atrás, lá nessa etapa do e-book. Você viu que isso é importante. E, às vezes, alguns incômodos que temos no ambiente de trabalho é por conta de valores, né? Choque de valores, eu diria, com a organização, com o time, com o chefe, enfim, tá? Então, isso é fundamental. E essa planilha vai ajudar você a ter clareza. Vai ajudar você a sintetizar todas as suas pesquisas. Aquele discernimento que você tem, seja pesquisando no Google, no site especializado, no YouTube. Falando com pessoas. Cara, é fundamental que você fale com pessoas nesse processo. Que estão lá, no dia a dia, entendendo o que é alto, o que é baixo. E você vai validar esses valores aqui. Pô, será que eu tenho um valor, eu quero ser especialista naquilo. Será que eu vou conseguir ser especialista dentro desse papel e daquele mercado específico? Às vezes você, poxa, tem uma frustração aí agora, antes de entrar no mercado. Mas você vai ver que, às vezes, não consegue ser especialista. É um mercado mais generalista. Então, assim, mesma coisa, às vezes você tem um valor muito alto dentro dos seus top 3, que é o isolamento. Ou seja, trabalhar a maior parte do tempo sozinho. Poxa, aí você começa a ver os papéis ali que você precisa colaborar muito com pessoas. E se você não tem essa clareza, não pesquisa, não fala com as pessoas, você não tem clareza. Não é mesmo? Então, isso aqui vai te ajudar a dar um norte para as suas decisões ali, dentro dos seus interesses. E olha que interessante, ela marcou aqui, né, que esses dois, ela descartou recursos humanos e seguiu com essas duas opções, depois de fazer essa planilha. Tá certo? Então, é isso que você vai fazer. E, de repente, dessa planilha, você já, olha, puxa, já descartou os dois que você já tinha colocado e já fala, poxa, esse aqui já tem, é tudo alto, alto e alto, e é esse aqui que vai fazer sentido dar continuidade. Tá certo? Então, vamos lá, hein? Qualquer dúvida, me siga no Instagram. Aliás, pergunte lá no Instagram para mim. Me ache lá. Me procure no Facebook ou no LinkedIn. A gente vai trocando uma ideia, beleza? Grande abraço e vamos em frente. Sempre. E aí